Alguns faqueiros são um bem para toda a vida, ainda mais um como esse. O requinte e a classe dos ingleses estão presentes no faqueiro London La Cuisine. O acabamento em alto brilho e detalhes em baixo relevo no cabo valorizam o design do produto. As facas têm lâminas mais resistentes à corrosão e, por isso, o fio de corte dura mais. O faqueiro London La Cuisine é completo para até 12 pessoas e acompanha 10 talheres de serviço. Para manter o seu faqueiro sempre completo e conservado, ele vem nesse lindo estojo de madeira. Com o faqueiro London, o requinte das suas reuniões e eventos familiares está mais do que garantido.